Neste vídeo, vamos fazer uma introdução à ideia da função exponencial. Função exponencial. Na realidade, vou apenas mostrar-vos a velocidade com que estas funções crescem. Vamos, então, escrever aqui um exemplo de uma função exponencial. Digamos que temos y igual a 3 elevado a x. Reparem que não é x³, mas sim 3 elevado a x. A nossa variável independente, x, é o expoente. Vamos fazer aqui uma tabela para ver a rapidez com que isto cresce. E talvez também façamos depois um gráfico. Então, vamos pegar em alguns valores de x. Comecemos por x igual a menos 4. Depois passamos para menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3 e 4. Iremos calcular os valores de y para cada um destes valores de x. Aqui, y vai ser 3 elevado ao expoente menos 4, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 4. 3 elevado ao cubo é 27, vezes 3 fica 81. Portanto, isto é igual a 1 sobre 81. Quando x é igual a menos 3, y é 3. Vamos fazer isto de uma cor diferente. Esta cor é difícil de ler. y é 3 elevado ao expoente menos 3. Bem, isto é 1 sobre 3 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 27. Então, passamos de um número super pequeno para um número um pouquinho maior. Depois, 3 elevado a menos 2 vai ser 1 nono, não é? 1 sobre 3 ao quadrado. Depois, temos 3 elevado à potência de 0, que é igual a 1. Assim, estamos a passar para números um pouco maiores. Mas vamos ver que estamos prestes a exploder. Agora, temos 3 elevado ao expoente 1, é igual a 3. Temos 3 ao quadrado, certo? y é igual a 3 elevado a 2, é 9. 3 ao cubo é 27. 3 elevado a 4, é 81. Se fôssemos considerar 3 à 5, seria 243. Vamos apresentar isto num gráfico, só para ficarmos com uma ideia do quanto isto cresce rapidamente. Vamos desenhar aqui os eixos. Então, este é o eixo dos x's, este é o eixo dos y's. Vamos fazer a escala com incrementos de 5, pois queremos ficar com uma ideia geral da forma do gráfico. Vou desenhar os eixos o melhor que posso. Digamos que aqui é de 5, 10, 15. Na verdade, desta forma, não chega a 81. E é fundamental que lá cheguemos. Bem, acho que assim está bom. Vou desenhar isto um pouco diferente do que comecei a desenhar. Vamos desenhá-lo aqui, porque, como devem ter reparado, todos estes valores são positivos. Temos uma base positiva. Vamos desenhar assim. Muito bem. Digamos que temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui é o 80. Aqui é o 10, aqui é o 30. Vai ser bom para a aproximação. Depois, digamos que isto é menos 5. Aqui é mais 5. Na verdade, vamos esticar isto um pouco mais. Digamos que aqui temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Depois, 1, 2, 3, 4. Quando x é igual a 0, este é igual a 1. Quando x é igual a 1, y é igual a 1, que está aqui. Quando x é igual a 1, y é igual a 3, que está por aqui. Quando x é igual a 2, y é igual a 9, que está por aqui. Quando x é igual a 3, y é igual a 27, que está por aqui. Quando x é igual a 4, y é igual a 81. Rapidamente nos apercebemos que isto parece que vai explodir. Se fizéssemos 5, iríamos para 243, que nem sequer caberia neste ecrã. Quando vamos para menos 1, os valores ficam cada vez mais pequenos. Por exemplo, em menos 2, estamos em 1 nono. Eventualmente, nem sequer vamos conseguir ver isto. Estamos a aproximar-nos cada vez mais de zero. Ao considerarmos números x negativos cada vez maiores em valor absoluto, acho que devo antes dizer números cada vez mais negativos. Por exemplo, 3 elevado a menos 1.000 ou 3 elevado a menos 1 milhão, vamos aproximar-nos muitíssimo do zero, mas sem nunca lá chegarmos. Portanto, vamos de menos infinito, x é igual a menos infinito, aproximamos-nos cada vez mais do zero e depois lentamente afastamos-nos dele. Assim que começamos a entrar nos números positivos, parece que explodimos. A função começa a crescer de forma muito rápida e vai continuar a crescer num ritmo cada vez maior. A ideia aqui é mostrar-vos como as funções exponenciais podem ser dramáticas. Bem, podemos sempre construir uma função de expansão ainda mais rápida. Por exemplo, podemos dizer que y é igual a x elevado a x. É uma expansão ainda mais rápida. De todas aquelas com que lidamos no dia a dia, esta é, de facto, uma das mais rápidas. Posto isto, vamos fazer alguns problemas que nos deem uma ideia das funções exponenciais. Digamos que alguém envia uma carta que desencadeia uma cadeia de envios. Na primeira semana, alguém envia essa carta a 10 pessoas. A carta diz que temos de enviar a mais 10 pessoas. E se não o fizermos, teremos azar. O nosso cabelo vai cair, casamos com um sapo ou qualquer coisa do género. Deve ser por isso que não tenho cabelo. Devo terem esquecido de enviar alguma dessas cartas. Todas essas pessoas concordam e enviam a carta a mais 10 pessoas na semana seguinte. Na segunda semana, enviam a carta a mais 10 pessoas. Cada uma das primeiras 10 pessoas envia a mais 10. Agora, 100 pessoas têm a carta, não é? Cada uma destas 10 pessoas envia a mais 10. Portanto, são 100 cartas. Aqui foram enviadas 10. Aqui foram enviadas 100. Na terceira semana, o que vai acontecer? Cada uma destas 100 pessoas que recebeu a carta vai enviar a carta a mais 10 pessoas, partindo do princípio de que ninguém quebra a cadeia. Então, 1000 pessoas vão receber a carta. Assim, temos aqui um padrão geral. Na semana N, sendo N a semana de que estamos a falar, quantas pessoas recebem a carta? Na semana N, temos 10 elevado a N pessoas a receber a carta. Então, e se vos perguntasse quantas pessoas receberam a carta na sexta semana? Quantas pessoas vão mesmo receber a carta? Bem, quanto é 10 elevado a 6? 10 elevado a 6 é igual a 1 com 6 zeros, que é um milhão de pessoas que vão receber a carta em apenas 6 semanas, enviando cada pessoas 10 cartas. Obviamente que, no mundo real, algumas pessoas vão pôr a carta no lixo. Portanto, não temos 100% das pessoas a enviar a carta. Se tivéssemos, se todos os que receberam uma carta a enviassem para outras 10 pessoas, sem quebras na cadeia, na sexta semana teríamos um milhão de pessoas a recebê-la. Na nona semana teríamos mil milhões de pessoas. Francamente, na semana a seguinte, se quiséssemos enviar sempre para pessoas distintas, ficaríamos sem pessoas a quem enviar a carta. Até ao próximo vídeo.